Hassan Nasrallah, líder do movimento shiita libanês Hezbollah, fez um apelo ao Iraque para se libertar do que diz ser a ocupação americana e disse que vai haver retaliação pela morte do general iraniano Qassem Soleimani e de um outro alto comandante iraquiano. Num discurso televisionado, Nasrallah prometeu que os norte-americanos vão pagar um preço pelo que fizeram e que houve com o momento de uma nova fase e uma nova história, não só para o Irã e o Iraque, mas também para toda a região.